Mano, quando vocês encasquetam com uma coisa, vocês são pior do que porra, bicho Pessoal só sabe falar de Enem, só de Enem O tempo de hoje tá muito mudado, mano Quando era no meu tempo, não tinha essas frescuras, não Tô te falando, bicho Não, mano, me rouba logo E essas frescuras do pessoal tá chegando atrasado, não tem no norte, não Pelo menos eu nunca vi, mano Porque quando eu chegava dentro da sala, lá na escola Os pessoal já tava tudo dentro, tudo sentadinho Eu não sei o que é que passa na cabeça de uma pessoa pra se atrasar num dia É doido eu sair de madrugada, mano, de casa pra ir fazer essa prova Tô te falando, mano Mano, e é cada figura que a gente encontra no meio dessas provas É gente que não leva caneta É pião chegando atrasado Mano, teve um que uma vez quase não deixa eu fazer minha prova Eu não sei o que é que passa na cabeça de um cara Que leva doritos pra comer Dentro de uma sala que teoricamente era pra ficar silêncio O cara vai tentar comer aquela desgraça e faz mais barulho do que não sei nem o que, mano É, mano, mas esse negócio do cara fechar o portão, os pessoal vim correm Será que é verdade mesmo, é só pra furar, mano? É porque eu não sei, mano, porque aqui eu nunca vi esses negócios aqui no norte Pessoal parece um banho retardado, mano, que é doido? Até cinegrafista tem lá, mano Tu é doido, aí o tempo tá muito mudado O brasileiro filma os outros só pra fazer meme depois, mano Não tô te falando, mano É doido, é, agora bem aí Mano, eu não sei se eu teria coragem disso aí, correndo pra entrar nesse troço Mano, eu não corro nem pra pegar o ônibus aqui na parada É doido, é, agora bem aí também Mas é isso aí, jovens, vamos lá fazer o Enem de vocês E não cheguem atrasado, não, banho Os caras não vão fazer porra nenhuma hoje, não trabalham A única obrigação que vocês têm é de fazer a porra dessa prova aí E o cara ainda chegar atrasado é muita sacanagem Não, mano, me rouba